Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou Tasso Lado, senhor da Financial Movie e essa é mais uma análise sobre o preço do Bitcoin. Com essa análise você vai conseguir entender como que pode se comportar o Bitcoin ao longo do dia. Eu estou fazendo esse vídeo, primeiramente, porque eu prometi que eu ia fazer mais vezes, e segundo que hoje é um dia muito dúbio, muito subjetivo. Por quê? Se a gente for ver o preço pelo gráfico diário, a gente perdeu essa LTA aqui ontem, com esse candlezinho aqui, ele perdeu a LTA, e ele está sendo pressionado para esses níveis inferiores novamente, no sentido de 9.4, 9.5 aqui. Só que, se a gente for para o gráfico de 4 horas, só troquei porque um desenho está mais limpo que o outro, no gráfico de 4 horas, a gente vê isso aqui que é uma cunha de alta. O que é isso? O preço vai se afunilando e a tendência dele é dar uma explodida para cima. Então, a gente tem um sinal trocado, porque o diário está para a baixa e o de 4 horas está para o movimento de alta. O que pode acontecer? Pode acontecer os dois casos. Pode acontecer o preço, dá essa explodida aqui, e se ele subir, ele pode bater aqui primeiro em 10.300, 10.250, mas ele tem alvo aqui em cima, que é 10.450 para 10.500, por quê? A boca do Falling Wedge, da cunha de alta, é que determina o alvo. Se eu projetar essa boca daqui para cima, dá por aqui. Só que essas médias atuam como forte resistência. Então, para resumir, no diário, a tendência é de baixo. O que isso quer dizer? Para mim, por mais que o preço possa dar um movimento para cima, se eu tiver a estratégia que eu quero maximizar meu patrimônio em dólar, em real, eu não vou operar isso. Por quê? Porque há chance de dar merda. Pura e simplesmente isso, no bom e velho francês, porque o diário dá para a baixa e o 4 horas para a alta. Então, eu não vou operar isso, a menos que o 4 horas que confirme, aqui em cima dessa cunha, eu entre comprado com muito pouquinho para fazer 1% aqui. Entendeu? Mas isso é uma operação, sinceramente, que eu acho desnecessária, o risco é muito alto. Então, para o dia, a gente vai tentar, o preço vai tentar fazer um movimento positivo, ele pode fazer essas barrinhas aqui, essas velas que são só agulhadas para cima e para baixo, mas é um dia muito perigoso para operar. Isso se reflete também nas altcoins, porque Bitcoin oscilando, as altcoins ficam muito ruins para serem operadas. Tá ok? Conheça a Financial Move, que conta com o grupo VIP para você ter suporte profissional. Consultoria comigo se você quiser investir em cripto ou até mesmo no mercado financeiro tradicional. Tá ok? Um abraço e bom dia a todos. Tchau.